Quer diminuir os gastos da sua empresa e aumentar a competitividade? Se a sua empresa paga a partir de R$ 9 mil por mês na conta de luz, entre para o Mercado Livre de Energia com a Engie e economize até 40%. Faça uma simulação em enje.com.br barra Mercado Livre. A sua empresa também pode economizar com a líder em energia renovável no Brasil. Engie, sua parceira no Mercado Livre de Energia. E agora eu já estou indo para Brasília, porque Danila Bernardes está chegando e a gente vai falar sobre o reajuste anual da tabela do SUS. Reivindicação bem antiga. O Senado já votou o projeto de lei para a correção dos valores e tem mudança importante na frente. Não é isso? Danila Bernardes, muito boa noite e bem-vinda. Oi, Márcia. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Exatamente isso. Uma reivindicação antiga porque a tabela estava bastante defasada. Essas entidades vieram aqui a Brasília, inclusive, cobrar a aprovação desse projeto que foi aprovado aqui no Senado e segue, então, para a sanção ou veto do presidente da República. Esse projeto previa inicialmente que essa tabela fosse reajustada de acordo com o índice do IPCA. Só que os senadores apresentaram uma emenda, que é uma pequena mudança no texto, pedindo para que esse valor fique em aberto e seja definido nos meses de dezembro para valer aí no ano seguinte. Então, todo mês de dezembro vai ser feito um acordo desse reajuste e vai valer esse acordo, então, para o ano inteiro seguinte. Os senadores acreditam que dessa forma a gente vai ficar mais fácil o presidente sancionar essa lei porque vai ter, segundo eles, o equilíbrio econômico. As entidades, mesmo sem ter o valor aí definido, já comemoraram bastante porque, como eu disse, os valores estão defasados e eles disseram que dessa forma está prejudicando o atendimento e que agora, com o reajuste, né, vindo o reajuste, vai melhorar bastante, inclusive, para esses pacientes que necessitam aí desses serviços que são prestados por essas entidades por meio do SUS. A gente conversou com duas entidades, a Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina e também a Federação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicos do Estado e eles contaram o que acharam, então, dessa possibilidade de reajuste. Vamos ouvir. Essa reivindicação dos hospitais já vem há muito tempo para que houvesse uma previsibilidade nos reajustes necessários, atualização conforme o índice inflacionário da tabela SUS, que, de outra forma, ia causando uma defasagem ao longo dos anos sem o devido reajuste. A aprovação desse projeto, ele vai trazer inúmeros benefícios para os hospitais. Traz uma segurança maior e, com isso, também nossas unidades hospitalares poderão estar mais fortalecidas para prestar um melhor atendimento a toda a população. Agora é aguardar a sanção ou o veto do presidente da República nos próximos dias. Antes de encerrar, quero só trazer uma última notícia aqui do Senado Federal. É que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ele anunciou hoje que aquela sessão que vai analisar os vetos do presidente da República aqui no Congresso ficou para a próxima quinta-feira, dia 14. Inclusive, o veto que foi feito naquele projeto que foi aprovado pelo Congresso para estender por mais quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Então, expectativa grande. Na próxima quinta, estaremos acompanhando. Márcia? Com certeza, expectativa enorme, porque esse projeto é importantíssimo para dar um fôlego para esses 17 setores da economia. Então, é claro que a gente vai acompanhar toda a movimentação. Inclusive, vamos avaliar e acompanhar também como vota, como se posiciona a bancada aqui de Santa Catarina. Valeu, Danila. Que bom que você trouxe essa informação para fechar sua participação hoje aí de Brasília. Muito obrigada, uma boa noite. Bom trabalho aí para você.